Por tantos momentos eu passei e me frustrei Tantos momentos eu atravessei, quase parei Perdi o sentido de tudo quanto deixei De te olhar, Deus, e de confiar em ti Atravessei o vale, sozinho, sem ninguém Amigos me deixarão, só queriam me ver morrer Sendo assim achei que não iria conseguir Mas tu estava ali E tua voz me disse assim Filho meu, tu não estás sozinho, eu estou contigo Vou te erguer, enchendo a minha unção e soprar teu nome ao vento Todos vão ver que eu sou contigo onde quer que estejas Tua voz será minha voz Tuas mãos serão minhas mãos Teus pés serão meus pés Você é meu e eu sou teu Você é meu Atravessei o vale Sozinho, sem ninguém Amigos me deixarão, só queriam me ver morrer Sendo assim achei que não iria conseguir Mas tu estava ali E tua voz me dizer assim Filho meu, tu não estás sozinho, eu estou contigo Vou te erguer, enchendo a minha unção e soprar teu nome ao vento Todos vão ver que eu sou contigo onde quer que estejas Tua voz será minha voz Tuas mãos serão minhas mãos E os pés serão meus pés Você é meu e eu sou teu Você é meu 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 E eu sou teu E eu sou teu Você é meu Você é meu E eu sou teu E eu sou teu Não te abandono, não te esqueço O seu nome só acaba em minhas mãos Você é meu Você é meu Filho meu Tu não estás sozinho, eu estou contigo Vou te erguer Encher na minha unção e soprar teu nome ao vento Todos vão ver Que eu sou contigo onde quer que estejas Tua voz será minha voz Tuas mãos serão minhas mãos Teus pés serão meus pés Você é meu E eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu E eu sou teu